os americanos o exército tem, que a gente tem que fazer diferença, que tem o fuzileiro naval e tem o exército norte-americano o exército americano são as brigadas modulares, então as brigadas modulares são de três tipos tem a brigada strike, que é a brigada de infantaria básica infantaria mecanizada, basicamente formada de veículo strike, mas ela tem aí depende da missão, mas ela tem organicamente uma companhia de blindados dez blindados, seriam dez Abrames M1A2 esse é CEP V3 então você tem orgânico lá, então você tem os batalhões, cada a brigada norte-americana, essa brigada strike, ela tem em torno de 4.500 homens ela tem dentro dela uma companhia de engenharia, ela tem vários elementos de logística, companhia de engenharia comunicações, esse ano foi inserida uma companhia de guerra eletrônica então ela é feita para operar de forma independente então ela tem a brigada atrás da brigada tem uma divisão a divisão, nessa divisão que ainda existe no exército americano é que estão vamos dizer assim, a artilharia de mísseis por quê? porque a brigada ela tem a sua própria artilharia então a divisão tem uma artilharia orgânica dela, que é essa artilharia de mais longo alcance e mais artilharia de mísseis e é ela que faz, que fornece a defesa aérea então essa é a brigada strike você tem as brigadas blindadas as brigadas blindadas são bem diferentes o efetivo é um pouco menor 4.200 homens elas normalmente são feitas por uma brigada de carros de combate e duas brigadas de infantaria blindada então cada companhia com 10 carros então vocês veem mas isso é muito variável mas o orgânico é batalhão companhia de 10 carros aí você tem o carro do comandante subcomandante do S3 então cada cada batalhão cada regimento que eles usam mais batalhão para o nosso aqui seria em torno de 33, 35 carros essa também essas unidades elas são totalmente transportadas e elas podem operar em conjunto normalmente é muito comum uma brigada blindada operar junto com o que? ela pega o seu batalhão de infantaria blindada e opera com o mecanizado o mecanizado mais à frente e trabalhando com blindado esse é o normal mesma coisa a brigada blindada ela tem também dentro da divisão elas estão lá o artilharia antiaérea e etc tudo que eu falei guerra eletrônica tudo isso está lá e tem uma logística muito forte ela no caso tanto uma quanto as duas brigadas desses dois tipos de brigada a logística delas é muito pesada tá é muito pesada por exemplo o Abrames ele não usa diesel ele usa querosel ele usa combustível de aviação na verdade é um motor muito mais potente mas ele consome ele é um beberrão então você precisa levar combustível e munição a toda hora tá e você tem um outro tipo de brigada que a gente vamos chamar nós vamos chamar aqui de leve né vamos chamar de leve que é a brigada aeromóvel e a brigada paraquedista essas duas brigadas tem 4.500 homens poderão chegar a 4.800 homens dependendo do tipo né do que que vai ser desdobrado junto com ela normal 3 companheiros de fuzileiro né tem uma o blindado né eles não tem blindado mas eles tem veículos blindados que podem ser usados eles normalmente usavam o que o striker que é o elemento dele mas eles usavam o Humvee ou aquelas versões e usavam também motocicletas para fazer reconhecimento eles tem um esquadrão de cavalaria que é totalmente voltado para reconhecimento e eles tem armamento orgânico diferente do passado eles tem muito armamento orgânico anti-carro e anti-aéreo para defesa de ponto a unidade hoje a unidade aeromóvel ela é muito mais especializada e o que que ocorre o assalto aeromóvel ele é diferenciado porque ele tem os Blackhawks o Blackhawk leva apenas um esquadrão deles então ele leva um esquadrão então o escalão de ataque é muita coisa que é um esquadrão que é um esquadrão que é um esquadrão que é um esquadrão que é um esquadrão